oi pessoal tudo bem com vocês espero que estejam todos bem gente vocês conhecem esse feijãozinho aqui alguém conhece já comeram esse feijão se você já comeu já fez feijão deixe aí nos comentários hoje a receitinha vai ser esse feijão aqui gente se você conhece esse feijãozinho se você já fez feijãozinho deixei nos comentários aqui é o feijão azul as dias que o meu esposo comprou esse feijão e resolvi fazer aqui um vídeo para mostrar para vocês ele gosta bastante esse feijãozinho é um pouco caro né você tá mais de 20 reais gente de 30 reais 40 o quilo desse feijão então hoje eu vou fazer uma receitinha dele é primeiro eu vou lavar ele eu vou lavar e deixar ele no molho tá então pessoal primeiro eu vou lavar ele e dá uma olhada aqui para ver se não tem pedra né torrãozinho no meio ó tem até sementinha de soja no meio vou dar uma olhadinha daí eu vou dar uma lavadinha nele eu volto aqui com com você pessoal eu lavei o feijão tá limpinho tá lavadinho agora aqui tem um segredinho você vai colocar três colherzinha de chá de sal três colheres de chá de sal e deixar aqui ó no molho por umas seis a oito horas tá receitinha da azul que eles ensinam colocar oito horas de molho mas eu vou deixar aqui e depois eu mostro para vocês tá mas seis horas oito horas eu volto aqui para mostrar para você vai ter que dar uma lavadinha daí no feijão então esse segredinho aqui de colocar o sal gente é para ajudar na hora do cozimento vai manter o seu feijão inteirinho não vai ficar rachando e soltando aqui o a massinha que tem dentro do grãozinho então essa aqui é a dica para cozinhar esse tipo de feijão que ele é tão pequenininho senão ele desmancha tudo né então é isso deixar de molho depois eu faço pessoal já deixei o feijão no molho né daí eu lavei ele na água corrente é na receita fala para colocar ele no molho com sal né duas colherzinhas de chá de sal então vou colocar ele aqui ó na panela e é bastante feijão gente eu vou deixar ele cozido e já vou colocar as porções no congelador pessoal eu indico que vocês escolha o feijão tá para não acontecer de ter não ter nem um turrão nem umas pedrinhas no feijão que ele é muito pequenininho então tem que olhar bem colocar a folhinha de louro para cozinhar eu vou colocar duas folhinhas porque a minha aqui não é grandona é pequena e vamos colocar aqui ó já para cozinhar com sal duas colheres de chá de sal duas colheres de chá de sal para cozinhar e a gente vai cobrir com água esse feijão é muita água não como a receita pede para colocar água até cobrir fala de um litro a um litro e duzento vou colocar só um litro e aí vamos levar ao fogo vou deixar aqui dez minutos quando começar a pressão porque esse feijão já tá molinha porque ele ficou no molho então vou deixar dez minutos e vou abrir a panela dá uma olhadinha oi pessoal eu cozinhei o feijão vou mostrar para vocês como que ele ficou gente eu cozinhei dez minutos e abri a panela daí eu vi que ainda tava um pouco duro cozinhei aqui mais uns dez minutos ele tá cozido mas tem uns grãozinhos ainda meio al dente ainda tem uns grãozinhos mais durinho né então pessoal aqui o feijão ficou pronto e ele ficou só com esse temperinho porque aqui você pode servir ele na salada em alguns pratos que você quer montar então ele cozido assim mesmo tá só com louro e sal que a receitinha da azul que eu peguei então é assim ficou uma delícia esse feijão gente precisa ver que feijãozinho gostoso muito saboroso ele espero que tenham gostado da dica fique com deus um abraço até o próximo vídeo não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal e deixar seu comentário se você já comeu se você já fez esse feijãozinho gostoso tá bom gente tchau e aí e aí e aí e aí